Eu acho que ele pegou um SG Posso estar nessa partida Você é que eu só percebi agora, cara? Aham Dois tiros errei Matei o Pedro Matei a Bia O cara que era matar ele Tem o Kink Nossa, eu vou jogar um game aqui no meio Não deixa ele se matar ela não Falou lá, rapaz, você é louca Você é velha A Marco já está com oito Errei Acertei Deixa eu não mate Eu ia am playing Desse controle Mão Que isso me trouxe Fica Ok É Fica 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 C vai Fica Não, 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 não. É o cara sem pulso aqui. Nossa, é diferente da Marcos. A Marcos caiu. A Marcos caiu. A Marcos caiu.